Essas contas começaram em junho, nós fizemos alguns questionamentos, foram 23 questionamentos. Demos um prazo de 30 dias, depois esse prazo de 30 dias foi estendido até 75 dias, 30 mais 15. A Presidência da República prestou algumas satisfações, alguns questionamentos foram acolhidos e no fim resultaram em torno de 10 itens que redundaram na desaprovação das contas, na sugestão da desaprovação das contas, porque o parecer final cabe ao Congresso Nacional. Existem 12 contas aqui esperando análise. Há 12 anos que precisa fazer essa análise. Falei até agora com o presidente Renan Calheiros e ele comprometeu-se em fazer um esforço para que essas contas sejam votadas, porque são contas muito antigas de governos que já passaram.